E agora eu vou retirar esse felzinho aqui ó, às vezes é um pouquinho difícil para tirar inteira, mas dá para tirar. Hoje eu já vou colocar no forno para torrar, não essas né, as que as outras que eu já tirei. Então essa película tira e vai ajuntando. Isso aqui é cálcio puro e assim a gente faz com os ovos tudo e vai guardando. Aí quando você vê que já tem uma quantidade suficiente, você coloca para secar no forno, umas 4 horas. Forno baixinho assim, um forno com 30 graus, 50 graus, dependendo do seu forno. Não importa se a casca é branca ou morena. Depois de ter ajuntado muito tempo, casca de ovos, mais ou menos uns 3 meses, eu vou colocar para dar uma secadinha. Já tirei aquela pelezinha. Agora eu vou deixar para dar uma secadinha, mais ou menos com um fogo de 50 graus, mais ou menos umas 3 horas. Aí depois é só bater no liquidificador. Para que que é a secadinha no forno? A secadinha no forno é para que mata algumas bactérias, né, que a gente não enxerga. Aí eu deixo, né, desidratar aí no fogo. Então vamos colocar no forno por mais ou menos umas 4 horas. Na temperatura baixa, né, na temperatura mais ou menos de 50 graus. E eu deixo aqui mais ou menos umas 4 horas. Ok, eu já acabei o ovo. O ovo tá aqui. Agora depois é só bater, bater e fazer o, fazer o cálculo. Ok? Tá bem sequinho. Como eu disse, depois que tiver a casca seca, vocês estão vendo, né, depois que tiver bem sequinha, coloquei também para... Primeiro ficou uns 2 meses secando. E aqui a gente coloca para bater. Vamos bater. E aí, depois que bater uns 10 minutinhos, a gente peneira, bem peneirado. E vamos peneirar. Bem peneirado. Uma peneira um pouco fininha, né. E aí já já tá pronto para ser usado. Aqui é a última batida que eu tô dando. Eu já bati umas 4 vezes. Essa é a última batida que eu estou batendo. Aí fica bem, bem fininho. Depois é só misturar no shake. Esses aqui eu vou bater para colocar na... Então, fazendo um resumo. Então, tá os ovos. Não importa se os ovos são brancos ou vermelho. Aí depois vocês tiram a casca, né. Tiram a membrana do ovo. Depois tirar a membrana do ovo. Coloca no forno, né. E deixa primeiro secar. Ou coloca no forno. Ajunta bastante casca. Coloca no forno. E depois bate no lidificador. Depois do lidificador, vamos peneirar. Peneirar. Depois que peneiramos. Temos o nosso cálcio puro. E quem gostou aí, deixa aí nos comentários, né. Se vocês já... E quer dizer, né. Quem deixa... E esse cálcio puro você usa no seu smoothie, no seu suco ou na sua farinha. Você mistura com a sua comida. E aqui, felizmente, está o meu potinho de cálcio puro da casca de ovo. É, terminei. Agora aí vocês escutam muito bem o que eu vou falar sobre isso, hein. E aqui vai um alerta, hein. O que eu tô fazendo aqui é o que eu vi na internet, hein. Antes de vocês tomarem qualquer coisa ou usar qualquer coisa, fala com seus médicos. Procura se informar muito bem, hein. Eu faço aqui porque eu vi, eu uso e pra mim vai bem. Mas cada um, particularmente, procura, fala com o médico, fala com alguma pessoa que entende. Pra depois não ter problema com a saúde. Obrigado até a todos. E ficam por aí com esse delicioso cálcio. É horrível, viu, gente. Vocês nem imaginam como que é horrível. Mas, compensa, né. Tchau.